A mensagem do Evangelho de hoje é uma verdade essencial que toca a realidade de nossa existência. Isso porque em um mundo marcado por incertezas, por buscas incessantes, por sentido, por plenitude, Jesus se apresenta com uma resposta a nossa fome mais profunda. Ele é o alimento que nutre nossa alma, a luz que ilumina nosso caminho e a esperança que nos sustenta em meio às dificuldades que enfrentamos. Reconhecer e acolher Jesus como pão da vida é fundamental para encontrarmos verdadeira paz, alegria e realização. Suas lições nos convidam a uma profunda conversão, levando-nos a buscar nele a fonte de vida eterna que nosso coração tanto anseia. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Encontro Diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta sexta-feira, dia 19 de abril de 2024, é o Evangelho de João, O capítulo é o 6, versículos dos 52 ao 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, Em verdade, em verdade vos digo, Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Glória a vós. Glória a vós, Senhor Espero que esse famoso Queridos, Jesus está na sinagoga em Cafarnão Odeado por uma multidão que busca entender os sinais que ele realiza Eles relembram o maná que seus antepassados comeram no deserto Mas Jesus lhes revela um alimento ainda mais precioso e duradouro Ele afirma Eu sou o pão vivo e desceu do céu E aqui abre um parênteses A insistência de Jesus sobre essa verdade não é por acaso A mensagem central dos evangelhos desta semana É a reinteração da importância vital de Jesus em nossas vidas Em tempos tão desafiadores e incertos Somos lembrados de que nossa verdadeira sustentação e o sentido Vem dele, o pão que dá vida ao mundo Aqui nós devemos nos aprofundar na teologia, queridos Na teologia real de Cristo na Eucaristia Não é apenas um símbolo ou uma lembrança Mas o próprio Cristo presente Oferecendo-se como alimento para a nossa caminhada espiritual Esta verdade é central para a nossa fé Nos conecta diretamente ao coração do mistério da salvação Sei que muitos se questionam pela repetição dos evangelhos Pelo sentido também dos evangelhos Mas nada é por acaso Veja, queridos A vontade do Pai, conforme Jesus nos revela É que Ele não perca nenhum daqueles que foram dados a Ele Isso nos remete à segurança e à confiança em Deus Ele nos conhece, nos ama, deseja nossa salvação E esta promessa nos consola, nos encoraja Especialmente nos momentos em que nos sentimos perdidos, desanimados E para entender melhor a relevância dessas lições em nossas vidas Pensemos em nossas próprias experiências Quantas vezes nos sentimos esgotados Famintos por algo que parece fugir do nosso alcance Talvez buscamos saciar essa fome com sucesso, reconhecimento Relacionamentos ou até mesmo com entretenimento vazio No entanto, nada disso pode preencher o vazio profundo Que só Cristo pode preencher Nossas vidas são tão repletas de desafios Tantas incertezas Tantas provações Em meio à dor Em meio ao medo A incerteza, onde então encontramos esperança e sustento? É aqui que as lições deste Evangelho Ressoam poderosamente Jesus nos convida A nos alimentarmos dEle A encontrarmos nele o verdadeiro sentido A força para enfrentar as dificuldades Assim como o corpo precisa de alimento para viver Nossa alma Precisa de Cristo para florescer Encontrar a verdadeira vida O paralelo com nossa vida é evidente Se buscamos preencher nosso vazio com coisas passageiras Ah, tenho certeza Acabaremos sempre insatisfeitos e famintos Mas ao nos voltarmos para Cristo Encontramos um alimento que nutre nossa alma Fortalece nossa fé E nos conduz à vida eterna Por isso é crucial reconhecermos A importância de nos aproximarmos Frequentemente dos sacramentos Especialmente da Eucaristia Não como um mero ritual Mas como um encontro transformador com Cristo Ele que é o pão da vida Ao nos alimentarmos dEle Somos então renovados? Sim Renovados em nossa fé Fortalecidos em nossa esperança Capacitados a enfrentar os desafios da vida Com muita coragem Com confiança Em Cristo nós encontramos a resposta Para as nossas maiores dificuldades E a promessa de vida eterna Então queridos Veja que nós somos convidados A renovar nossa fé em Jesus Ele é o pão da vida E possamos acolher sua presença em nossas vidas Alimentar nossa alma Com seu amor Misericórdia Então viver na certeza De sua promessa De ressurreição Que o Senhor então nos conceda a graça De reconhecer sua presença em nosso meio E também de nos alimentarmos dEle Com fé E gratidão Amém? E claro, hoje, se for possível Coloque nos comentários Esta frase Senhor, eu estou aberto A acolher sua presença Em minha vida E neste propósito Ó Senhor Jesus Cristo Pão da vida Neste momento de oração, Senhor Estamos aqui com corações abertos Sedentos De tua presença amorosa Tu nos revelaste a verdade profunda De que és o pão vivo Que desceu do céu O alimento que sacia Nossa fome mais profunda E também nossa sede De eternidade Em meio, Senhor As agitações e incertezas da vida Frequentemente nos encontramos Famintos por algo Que dê sentido Algo que nos sustente Em nossa caminhada E tu, Senhor Fieste ao nosso encontro Como alimento Que nunca falha Como a fonte Inesgotável De amor e vida Sabemos, Senhor Que nesta semana Em que os evangelhos Nos recordam Tão insistentemente De tua presença Como o pão da vida Pedimos que nos ensines A reconhecer E também a acolher Tua presença Em nossa vida E não busquemos Saciar nossa fome Com coisas passageiras Mas que nos voltemos Para ti Fonte de vida Verdadeira Tu, Senhor Nos revelaste Que a vontade Do Pai É que tu Não percas Nenhum daqueles Que ele deu Mas que os ressuscite No último dia E essa promessa Então seja para nós Uma fonte de esperança E de consolo Em momentos De dúvida De desespero Recorda-nos, Senhor Que somos preciosos Aos teus olhos Que estás Sempre conosco E ando-nos Com amor Com misericórdia E ama sobre nós, Senhor O teu Espírito Santo Para que possamos Compreender Cada vez mais Profundamente O mistério De tua presença Na Eucaristia E ao participarmos Das celebrações Ao recebermos O teu corpo E sangue Sejamos transformados Renovados Com tua graça Fortalecendo Nossa fé E nossa comunhão Contigo Senhor Jesus Sabemos que A verdadeira vida Se encontra em ti Ajuda-nos Então a construir Nossa vida Sobre a rocha Firme de tua palavra Tudo para que Mesmo diante Das tempestades Das provações Permaneçamos Firmes Em tua presença E confiantes Na tua promessa De vida eterna Por isso hoje, Senhor Renovamos Nossa fé em ti Tu que és O ressuscitado Pão da vida Que nos dá Verdadeira liberdade E plenitude de vida Conceda-nos, Senhor A graça De vivermos Sempre mais Unidos a ti Alimentando-nos De tua palavra De tua presença Na Eucaristia E confiamos, Senhor Em tua infinita bondade E misericórdia Que nossa vida Seja um constante Louvor E ação de graças Pelo dom Inestimável De tua presença Em nossa vida Amém E agora Eu lhe convido Vamos juntos Rezar um Pai nosso Pedindo ao Senhor Que possamos Compreender as lições Do evangelho de hoje E principalmente Colocar-nos em prática Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso Cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Sim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Muito obrigado Você que me acompanha É uma grande alegria Um privilégio Ter a sua presença Aqui nesse nosso encontro É tão importante Ter a sua companhia Se for possível Deixe o like Neste vídeo Se inscreva aqui também No canal Se você ainda não é inscrito Pois todos são acolhidos E bem recebidos Compartilhe também A mensagem do evangelho Faça chegar a palavra de Deus A mais e mais pessoas Conto com a colaboração De todos E claro Irei aguardar você Novamente Aqui no nosso próximo encontro Que Deus te proteja Proteja toda a sua família E tenha Um ótimo dia Um ótimo dia Um ótimo dia